A Incrível Inteligência das Aves, Truques e Comportamentos Surpreendentes Bem-vindos a um mergulho fascinante no mundo das aves, onde a inteligência e os comportamentos surpreendentes dessas criaturas aladas nos deixarão maravilhados. Prepare-se para testemunhar as habilidades mentais e destrezas impressionantes de algumas das espécies mais inteligentes do reino animal. Portanto, após assistir a este vídeo, convidamos você a tomar uma atitude. Compartilhe essas histórias de inteligência animal, dissemine o conhecimento sobre a importância da conservação e apoie organizações que trabalham na proteção das aves e de seus habitats. Juntos, podemos garantir que essas incríveis criaturas continuem a nos encantar e inspirar gerações futuras. As aves sempre exerceram um fascínio sobre os seres humanos. Suas habilidades de voo, suas cores vibrantes e seus cantos melódicos nos encantam há séculos. No entanto, além de sua beleza, essas criaturas aladas também possuem uma inteligência notável que, muitas vezes, nos surpreende. Exploraremos alguns dos truques e comportamentos surpreendentes que demonstram a incrível inteligência das aves. Corvos, estrategistas de plumas. Os corvos são considerados algumas das aves mais inteligentes do reino animal. Pesquisas revelaram que essas aves são capazes de resolver problemas complexos e utilizar ferramentas para alcançar seus objetivos. Em diversas ocasiões, corvos foram observados dobrando arames para obter alimentos fora do alcance de seus bicos. Além disso, eles são excelentes observadores e aprendem com a experiência de outros corvos, passando esse conhecimento para as gerações seguintes. Papagaios, poliglotas alados. Outra espécie conhecida por sua notável inteligência é o papagaio. Sua capacidade de imitar sons e fala humana é verdadeiramente impressionante. Muitos papagaios desenvolvem extensos vocabulários e até mesmo entendem a contextura de algumas palavras e frases. Alguns casos relatam papagaios que respondem a perguntas com respostas adequadas. Sua habilidade de comunicação torna-os altamente interativos e cativantes para seus cuidadores e membros de suas comunidades. Gralhas, mestres da memória. As gralhas também se destacam pela inteligência. Essas aves têm uma memória impressionante e são capazes de lembrar rostos humanos específicos. Esse talento é fundamental em seu ambiente social complexo, pois lhes permite identificar indivíduos amigos ou inimigos. Além disso, as gralhas têm a capacidade de esconder e recuperar centenas de locais onde armazenam alimentos durante períodos de abundância, um comportamento surpreendente que demonstra sua inteligência e planejamento para o futuro. Corujas, caçadoras meticulosas. As corujas são caçadoras noturnas e possuem habilidades de voos silenciosas que lhes permitem capturar presas de forma eficiente. Essas aves predadoras têm sentidos aguçados e uma visão noturna excepcional. Seu cérebro altamente desenvolvido lhes permite planejar suas caçadas com precisão, identificando padrões de comportamento de suas presas e antecipando seus movimentos. Sua capacidade de adaptação em diferentes ambientes as torna mestres da caça noturna. Pássaros do paraíso, dançarinos encantadores. Os pássaros do paraíso são conhecidos por suas exibições de acasalamento deslumbrantes. Os machos dessas espécies elaboram elaboradas danças e exibem suas cores vibrantes de maneiras deslumbrantes para atrair as fêmeas. Essa exibição de criatividade e expressão artística é uma prova de suas habilidades mentais e emocionais, mostrando como a inteligência é usada para o sucesso reprodutivo. Em conclusão, a incrível inteligência das aves é uma fonte constante de admiração e aprendizado. Essas criaturas aladas nos mostram que a natureza é verdadeiramente extraordinária e que a inteligência se manifesta de maneiras diversas em todo o reino animal. Ao apreciar e proteger essas maravilhas da natureza, contribuímos para a preservação do equilíbrio ecológico em nosso planeta. Aprecie a inteligência alada e inspire-se a aprender mais sobre essas surpreendentes aves que compartilham nosso mundo. Até o próximo vídeo!